Bom dia, meus amigos da rede social, estamos aqui no Mercadinho São Sibirino, que é a organização aqui de Roberto e o Caetano, certo? Ele também está apoiando a Associação dos Moradores do Morro do Filho dele, que estaremos nesse mês comemorando o Mês das Mães e também Encontro de Criança Feliz, tá bom? Então indicamos a você aí, tá? Esse Mercadinho aqui, atendimento de boa qualidade. Bom dia pra todos, tamo junto!